E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Não sei. Mano, faz tempo já que eu não trolo nenhuma amiga minha. Mano, a última pessoa que eu trollei foi a Letícia. Cês lembram da Letícia? E o que acontece é o seguinte, mano, eu já trollei a Letícia um monte de vez, um monte de vez mesmo. Tipo, ela já tá até esperta, sabe comigo? Ela já não deixa eu mais trollar. Inclusive, esses dias atrás eu tentei trollar a Letícia e ela pegou e se ligou que eu ia trollar ela, mano. Foi, apagou o vídeo, eu perdi o vídeo. Esse vídeo não foi pro ar. É, mano, o negócio tá louco. Só que vocês lembram que eu fiz o campeonato na piscina? O campeonato na piscina 021. E, mano, a gente tinha feito o campeonato na piscina, lembra? E veio a nossa amiga Lili. A Lili veio aqui participar. E tipo, a Lili, mano, ainda não tá ligada de nada, sabe? Ela tá inocentona ainda, é inocente, coitada. E o que eu tô querendo fazer hoje? Vou fazer o seguinte, vou trollar ela. Vamos trollar ela, galera. Uma vez eu fiz isso com a Letícia. Eu fui pedir pra ficar com a Letícia e acabei revelando a trollagem. E dessa vez, eu quero pegar e fazer com a Lili, mano. Vamos ver se vai dar certo. Não sei, no final eu falo que é uma trollagem e tudo tá resolvido, né? Quer dizer, às vezes não. Afinal, a gente tá aqui pra se divertir, não é mesmo? E, bom, eu chamei ela pra vir aqui em casa. Falei que eu queria conversar com ela pra gente trocar uma ideia assim de boa, sabe? Ela falou, não, demorou, mas que eu não tô fazendo nada. Eu vou dar uma passada aí daqui a pouco. Então, vou fazer o quê? Na hora que ela chegar aqui, eu vou pegar, vou começar a conversar com ela numa boa. E vou pegar e vou dar em cima dela. Vamos ver o que que ela vai fazer na hora que eu pegar e pedir pra ficar com ela. Vamos ver a reação dela. Vai dar merda! Vai dar merda! Mano, sério, vai ser muito louco. Muito louco. Vamos ver aí o jeito que ela vai reagir. Bom, e lembrando de uma coisa, não esquece, você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui abaixo pra ajudar o canal a chegar a 6 milhões de inscritos. Se inscreve, mano! Se inscreve aqui, manda o canal pro seu amigo, pra sua tia, pro seu primo, seu papagaio, pro seu cachorro, pra gente chegar a 6 milhões de inscritos esse mês ainda. Quem sabe? Nunca se sabe, né? Bom, vamos esperar a Lili chegar aqui pra gente começar a entrar em ação. E vocês vão ver, o negócio fica louco. Duas horas depois... Bom, galera, a Lili já tá chegando e eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder algumas câmeras por aqui e principalmente essa aqui, ó, que eu tô filmando. Eu vou ter que usar essa daqui, que é pequenininha. Então, eu vou esconder essa câmera em algum lugar aqui, ó, pra pegar o áudio filé, sabe? Pra vocês ouvirem, né? O que a gente tá conversando, senão ninguém vai ouvir nada. E vou lá abrir o portão pra ela e vamos começar essa trollagem com a Lili, mano, que vai ser muito top. Quero ver a reação dela. Ó, vou deixar essa câmera aqui, 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 aqui. E vou com essa aqui, na mão. Vamos com essa aqui, ó, na mãozinha. Vai dar tudo certo, filho. E vou deixar uma ligada ali em cima, ó, ali em cima. Vamos ver se vai dar certo. Duas horas depois... Galera, ela acabou de chegar. Bom, vamos atender ela ali, vamos abrir a porta pra ela e vamos começar a desenrolar isso aí. Tudo? E aí, tranquilo? Tudo. Cadê você? Cadê? Não é nem dele, eu fico lá em cima. Jack Zita no... Tá no pet shop? Ah. Aqui? Não, eu levei ele agora há pouco. Tem que buscar ele mais tarde, pra eu comer separar a comida. Tá. Tem que ir lá buscar o Jack. Eu quero. Fica quieta aqui, sem ele, né? Nossa, muito estranho. Ele já ia estar lá na porta. Ele já ia estar mordendo o pé já, né? Ó, hoje eu transo pra ele puxar. Hã? Você transo aqui no chá? Você tá com coragem, Nili? Ele quase já não come a blusa aquele dia, ó. Hoje ele ama. Não sei não, o Jack é um santo. Tem que ver que nós vamos gravar. Hã? Tem que ver que nós vamos gravar. Então, hoje, tipo, hoje eu tô meio de boa de gravar, sabe? Ué? Eu chamei você aqui pra procurar falar um negócio com você mais em particular mesmo, sabe? Comigo? É sério? Por quê? É, sei lá. Vem aqui, vem quem me fome aqui, melhor. Ah, meu Deus. Não vai nada com piscina, né? Piscina? Rádio. Pense frio, não vai entrar não. Não. Falei pra você que... Não, hoje eu não vou gravar. Eu tô... Fale, sabe? Sério? Ah, não. Eu não... Eu tô moendo de frio. Você não quer entrar na água? Não. Tá boa? Eu tomei bairói. Aqui, ó, deve estar super sossegada. Não. Nossa, tá gelada, hein? Obrigada. Quer fazer um empurrãozinho? Não, vai. Eu que te empurro. Você não quer um empurrãozinho ali? Não, não quero não. Vem, de boa? De boa. Tô de boa. Você tá de boa? Eu tô. Não quero não. Não? Não. Então... Tô assustada, Tom. Por quê? Porque você fala que quer falar comigo. Hã? Porque você quer falar comigo, sério. Eu não sei nem como que eu falo isso. O quê? Ah, tô meio perdido. Fiz um vídeo errado? Não. Fiz um vídeo errado nos vídeos? Porque eu saiba. Não, você fez alguma coisa errada? Não. Não tô sabendo? Não. Por que você tá aprontando aí? Não. Você já chegou... Você fez alguma coisa errada? Tô com medo, ué. Tô com medo, ué. Não sei nem como que eu falo isso pra você. Ai, ai, não é. Você me colocou numa situação complicada agora. Hã? Não sei. De repente eu vou dar uma palavra. Tô com um pouco de medo. É, sei lá. Tipo, a gente veio aqui, né? Fez o campeonato na piscina e tal. E eu vi, tipo assim, que eu e você a gente se deu bem, né? Sim. Tipo, a gente se deu muito bem. Tipo, a gente foi cuidar do amor, de risada, todo mundo. Não teve uma confusão e tal, assim. Tipo, diferente do jeito que eu e a Letícia, né? Eu e a Letícia, a gente é bem amigo assim, sabe? Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Hum, não sei. Eu também. Ah, não. O ponto que eu queria chegar é que, tipo assim, sei lá, é... De repente eu vou explicar. O que você acha? Você tá brincando comigo, né? Não, falando sério. Para. Por isso que eu chamei só você aqui hoje. Só que eu chamava todo mundo. Eu percebi mesmo que não tem ninguém na casa. É sério. Até o Jack. A Jack, então... Você... Ah, eu tô ficando solando, né? Não tô, né? Para, Mark. Duvido. Não tô, é sério. Ó, tipo... Fazia tempo já quando conversava com alguma menina e ficava tão de boa. Assim, sabe? Conseguia conversar, dar uma risada. Sabe? Se divertir. Conversando. Ao invés de ser aquele negócio empurrado. Ser aquele negócio chato. É aquele negócio maçante. Você não é. Pô, não sei. Sei lá o que você acha da gente ficar. Até porque, tipo, eu acho que você não vai ficar. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Para você? Não. Não assim, entendeu? Não tem problema. Mas eu tenho medo. Ah, sei lá. A gente começou a nossa amizade agora. E tem que estragar a nossa amizade? Ela sabe o que eu acho que deve ser? Acho que o negócio, tipo assim, é começar com o pé direito. Uhum. E se começa já, tipo, calma. Tem que ser do jeito, tipo, legal. Do jeito que agrada os dois. Você não acha? Não sei se você... Se ia te agradar, né? Esse é o caso, né? Eu agradaria. Se não, nem a gente ia chamar você aqui, em particular. Sozinha. Sozinha. Mas eu ainda acho que você está me enganando. Por quê? Porque eu não consigo acreditar nas coisas que você fala. Ah, agora não. Você está me julgando. Você está me julgando. Por quê? Porque sim. Ah, não sei. Pode ser que não, mas... Está vendo uma câmera aqui? Ah, não. Não, mas você deve esconder. Eu não sei. De algum lugar você deve se colocar. Eu laio. Eu te mato. Não, mas agora me responde uma coisa, então. Tira a nossa parte, assim. É... Ah, eu não sei. Me responde uma coisa. Você acha que ele é ruim? Não, não é ruim. Você não acha que ele é ruim? Não. Então vem cá. O que você acha? Não, se você já me enganou, você vai ver. Não estou. Ah, meu Deus. Não estou. Tô zoando. Mentira. Nossa, é me beijando. É, é sério. Nossa. Que vergonha. Caramba. E a câmera, está onde? Eu não sei. Olha lá, escondida atrás do negócio. Eu vou te amassar. Você vai ver. Você vai sair. Eu não achei que você ia cair assim. Ah, eu não sei. Eu achei que você ia mentir, que você ia falar que tinha namorado. Ah, eu não tenho. É o que a mulher faz, não é? Ah, eu não moro. A mulher me atilando, fala assim, não, tem namorado, estou quase casando. Ih, tem três filhos. Ah, mas eu não, eu já não, eu não tenho. Então perdi que eu ia mentir. Ah, não, não sei. E olha, na verdade tem outra câmera ali. Ah, mentira. Ela estava jogada aqui, olha. E tem a pequenininha também, que você nem viu. Eu tô muito burra. A pequenininha aqui, olha, na churrasqueira. Ah, não. Que vergonha. Aqui, olha. Olha aqui quem está aqui comigo. Minha câmera. Nossa, gente, que vergonha. Eu sabia que só podia ser isso. Eu tô morrendo de vergonha, gente. Eu acho que eu não devia ter falado que era trollagem, talvez eu tivesse me dado bem. Ah, tá. Mas agora nunca mais. Nem que ele implore, nem que eu venha que não tem. Eu chamo ele na minha casa, não fica. Mano, cara, você ama. E sabe o que é legal? Pelo menos ela não ficou brava comigo, né? Por exemplo, uma vez eu fiz isso com ela, ela ficou pistola. Letícia ficou brava. Ele acha que eu não tô brava. Eu sou muito brava. Letícia me xingou, mano. Não é me xingou. Letícia ficou muito brava. Você não faz ideia. Eu tô muito brava. Ele não tá entendendo. Tá brava? Eu tô rindo de nervoso. Tô com muita vergonha. Relaxa, só foi mais uma trollagem do canal. Bem-vinda. Nossa, tô mancada. Bom, galera, Lili caiu aqui na nossa trollagem. E, mano, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o dedo no like com força pela trollagem que a Lili levou, né, Lili? Adorei, né? Deixa muito like aqui, tá, gente? Então não pede dislike? Não. Isso não. Porque depois de tudo que eu passei, merece vários likes. Cheguei ali, né, mano? Como quem não quer nada, você tá ligado? Um bom malandro. Conquistador, né? E foi indo, foi indo. Ela falou, beleza? Eu falei, então, beleza, só que a gente é amigo, a gente tem que avisar que é uma trollagem, né, mano? Senão a gente vai estar se aproveitando, né, Lili? Não vai dar certo. Bom, galera, é o seguinte, eu vou indo nessa. Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo do que você achou dessa trollagem que, quem sabe, a gente não faz mais, não é mesmo? Não. Nessa eu não caio mais. Nessa não, Lili, mas os inscritos podem comentar aqui abaixo o que talvez a gente pode fazer que você nem imagina. Você já pensou nisso? Bom, segue a gente lá nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!